Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. No nosso capítulo de Filipenses, capítulo 2 de Filipenses, Paulo avisa que vai mandar Timóteo, e Timóteo era realmente de grande auxílio para Paulo. Tem dois aqui que ele vai falar que foram de grande auxílio para ele. Timóteo e Epaprodito, que ele vai falar no versículo 25. Então eram dois irmãos que realmente tinham ajudado na obra como auxiliadores do apóstolo Paulo. Então é importante também entender isso, que você pode ter irmãos que estão na berlinda, estão no palco, vamos dizer assim, e são visíveis, porque tem um ministério público mais extensivo, e você às vezes não percebe que tem outros que estão nos bastidores, permitindo que aquele tenha o seu ministério. Muita gente pensa, por exemplo, que as irmãs não têm uma atuação importante na pregação do Evangelho. Isso se tem. Não haveria pregadores no Evangelho se não existissem irmãs orando nos bastidores pela vida desses irmãos que pregam o Evangelho. Às vezes eu fico até meio triste comigo mesmo, né, por não ser assim tão dedicado à oração como deveria. Mas nessas horas eu me lembro que deve ter muita irmã aí orando pelo trabalho que eu faço no Evangelho. E isso me consola, isso me conforta. Eu falo, uau, que guerreiras são essas que estão nos bastidores, entrando nos lugares celestiais e combatendo, combatendo pela verdade, pelo Evangelho. Então ele vai enviar, Timóteo no versículo 20, ele fala, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado. Então Timóteo tinha essa atitude, esse caráter de se preocupar com o estado, a condição de outros irmãos. Tem irmãos na Assembleia, que eu dou graças a Deus por eles, porque, embora não sejam irmãos que ministrem em todas as reuniões, ou muito raramente, às vezes trazem um versículo ou sugerem um hino, mas são irmãos que quando chega um visitante no salão de reuniões, eles são os primeiros a irem lá conversar com o visitante, ver se ele tem Bíblia, se ele quer um inário. Então eu vejo que importante que é esse trabalho, que importância tem esse trabalho. E lembro o nome de todo mundo, eu não lembro o nome de ninguém, nem o meu nome mais eu estou conseguindo lembrar. É brincadeira, ainda não cheguei a tanto. Mas eu não lembro o nome, eu não tenho jeito. Eu uso aquela técnica de estalar o dedo, né? Você vai chegar para uma pessoa que você não lembra o nome, você fala assim, mas então, viu, você faz assim, ele fala o nome. Aí você pega e pega o nome e tenta juntar com o nome de uma pessoa que você conhece melhor para não perder. Fazer associação, né? Tem associações que a gente faz com o nome. Então, esses irmãos que não aparecem, não estão na linha de frente, irmãos e irmãs, irmãs também, mas estão trabalhando pelo Evangelho. Nós vemos na carta aos Romanos, Paulo cita várias irmãs ali e o papel importantíssimo que elas tinham. Algumas, inclusive, cediam a sua casa para que as reuniões fossem feitas na sua casa. A própria Assembleia de Filipe começou com quem? Com uma irmã. Com uma irmã, Lídia, vendedora de púrpura, na casa dela. Depois que vem mais um carcereiro, né, que se converte, tem aquela jovem que era escrava e era possessa de um espírito imundo e foi liberta por Paulo, provavelmente ela acabou se reunindo ali com os irmãos, congregando com os irmãos de Filipe. Então, tinha irmãs ali, atuantes, importantes, cuja falta, cuja ausência faria grande falta nas coisas do Senhor. E é muito interessante uma coisa que eu vou dizer aqui. O maior número de contatos que eu recebo, de pessoas querendo congregar, é de irmãs. É de irmãs que assistem um vídeo e se sentem tocadas, né, pelo que aprenderam ali, e me escrevem perguntando, onde que eu posso encontrar aqui na minha cidade, porque eu tenho desejo de congregar. Meu marido também, mas geralmente é ela que entra em contato comigo. Interessante isso. Porque, como nós vemos nos próprios evangelhos, as mulheres que seguiam o Senhor Jesus, inclusive que o sustentavam com seus bens, eram mulheres nobres até, algumas eram mulheres nobres, nós vemos ali, tem nomes delas, né, nos evangelhos, elas seguiam o Senhor. E foi a uma mulher que o Senhor deu a honra de aparecer pela primeira vez ressuscitado. Foi a Maria Madalena. E foi uma mulher que lhe deu a honra de ser a primeira a anunciar aos irmãos, aos outros discípulos, que o Senhor tinha ressuscitado. Então, quando alguém fala assim, ah, mulher desprezada, amigo, você não conhece a Bíblia. Você não conhece a Bíblia. Você não conhece o papel que as mulheres tiveram no Antigo Testamento e no Novo Testamento também. Não conhece. O problema é quando tem essas aí que querem parecer homem, né, e querem botar nome de pastora na frente, bispa, mas não sei o quê, e pegam o microfone, e começam a falar um monte de bobagem na internet. Que tem aí de monte isso. Eu professo, meu servo, começa a receber falsas revelações. Aí é uma vergonha. Aí é uma vergonha. Não é essa mulher que Deus usa. Não é essa mulher que Deus usa. Deus usa aquela mulher que ela é aquela que fala de 1 Pedro 3, que ela, pelo seu andar, pela sua maneira de ser, é que ela realmente toca, que ela realmente pode ser usada pelo Senhor. Aliás, uma coisa que é importante entender, nisso é o capítulo 2 de 1 Timóteo, quando Paulo fala no versículo, capítulo 2, 1 Timóteo 2, 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contendas. A palavra homens aqui é aner, no grego, que significa varão, macho, homem, macho. Não homem como é no versículo 1, por exemplo, ações de graças em favor de todos os homens. Ali são homens no sentido de seres humanos, de todos os seres humanos. No grego está antropos. E ele fala também, quando Deus deseja que todos os homens, é antropos também. Então, é homem e mulher. Mas, quando chega lá no versículo 8, quero, pois, que os homens orem em todo lugar, não está incluindo mulheres. Então, não é apropriado as mulheres orarem em todo lugar. Elas podem orarem com outras mulheres, elas podem orarem com seus filhos, mas elas não oram publicamente. Porque aqui está dizendo que aqui são varões. Quero, pois, que os varões orem em todo lugar. Levantando mão santa, sem ira nem contenda. Que, do mesmo modo, as mulheres... Então, aqui ele está mostrando a ordem para um e a ordem para o outro. As mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas e vestidos preciosos. Mas, como convém, há mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Com boas obras. Esse é o adorno das irmãs. Boas obras. Por isso que eu falo como é importante o papel da mulher. E aí ele vai deixar claro uma coisa que, evidentemente, nas Bíblias modernas dessas igrejas de hoje, não existe essa página. Devem ter comprado um lote de Bíblias com defeito, porque não deve ter essa página que diz no versículo 11, A mulher aprenda em silêncio, com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem que use autoridade de homem. Na versão correta, no grego, aqui a autoridade não é sobre o marido, mas é autoridade de homem. Então, serve para qualquer situação. Mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então, esses ensinos deixam muito claro qual é a doutrina dos apóstolos, e que, de como, né, de como também, vamos voltar lá em Filipenses, Filipenses 2, de como muitos servem na obra do Senhor, mas de diferentes maneiras. Não necessariamente tem que servir da mesma maneira. Então, você vai encontrar irmãos que nunca ministram a palavra, mas que são excepcionais em receber irmãos, em fazer boas obras, em hospedar, em uma série de coisas. E ele vai aqui no versículo 21, porque vai dizer que todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Esse é um grande empecilho, né, na vida do cristão, saber que durante a vida ele gastou a maior parte do seu tempo ocupado com as suas coisas. E quase não sobrou tempo para se ocupar com o Senhor, para se ocupar com os irmãos, para se ocupar com as boas obras que Deus preparou para que andássemos nelas. Aí no versículo 22, ele fala em Filipenses 2, 22, Mas bem sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho como filho ao pai. Como que um filho serve ao pai? Fazendo o seu trabalho de apoio, de suporte. Se você tem um pai idoso e tem um filho mais jovem e esses dois saem para viajar, é o filho que vai fazer certas coisas que o pai talvez não possa fazer, não tem experiência para fazer, não tem a saúde para fazer. Eu me lembro de uma vez que eu viajei para uma conferência na Bélgica, eu fui com o meu filho Lucas. Nós fomos para essa conferência e eu simplesmente explorei ele ao máximo, né, porque chegava naquela estação de trem que você tem que comprar um ticket em uma máquina. Eu olhava para a máquina, para mim aquilo e uma geladeira era a mesma coisa, não sabia, nós achávamos que tinha que abrir a porta e pegar alguma coisa dentro. Mas você tinha lá um monte de instruções, tal, que... Aí ele... Lucas, se vira aí, meu filho. Aí ele ia lá, descobria como é que fazia, que roteiro tinha que fazer, qual era o melhor trem para a gente pegar, para ir a uma determinada cidade, lá onde ia ter a conferência, tal. Ele que fazia tudo, ele que cuidava de toda essa parte de suporte, né, porque ele é mais inteligente que eu. Na realidade, ele herdou toda a minha inteligência, por isso que eu fiquei sem nenhuma. Por isso que eu fiquei sem nada. Eu deixei tudo para ele de herança, minha inteligência. Então, graças a ele, nós chegamos no lugar, na hora, tudo certinho. Então, ele que cuidava desse suporte, desse apoio. E é nesse sentido aqui também, que eu acredito que Paulo pudesse contar com Timóteo, como se fosse seu filho. Como se fosse um filho, né, que ele fala, bem sabês, qual a sua experiência, que serviu comigo no Evangelho, como filho ao pai. Assim como também tinha irmãs que serviam no Evangelho, como nós encontramos lá na carta aos Romanos, como que ela serviu no Evangelho? Ela serviu no Evangelho, cuidando das necessidades daquele que, de Paulo e de outros que acompanhavam, do lugar para dormir, do lugar para comer, elas que sabiam mais coisas a esse respeito, de preparar as refeições dos discípulos, e coisas desse tipo. Muita coisa que hoje uma feminista faz assim, não, mas é um absurdo, mulher tem que cozinhar para homem, não sei o quê. Então tá bom, continue assim. Boa sorte. E aí quando ele fala no versículo 23, de sorte que espero, vou-lo enviar logo que tenha provido os meus negócios, mas confio no Senhor que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Julguei contudo, no versículo 25, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Então, certamente os irmãos lá de Filipe haviam enviado Epafrodito, não sei exatamente se ele é o mesmo Epafras de outras cartas de Paulo, mas Epafrodito tinha ido até onde Paulo estava, e agora ele seria enviado por Paulo, novamente a Filipos, para visitar os irmãos lá. Quando ele fala, no versículo 25, ele era enviado dos filipenses para prover as necessidades de Paulo, ou seja, ele deve ter sido enviado pelos filipenses com recursos para as necessidades de Paulo. E aqui, quando ele fala de Epafrodito, é interessante, porque ele fala três, ele fala três características, né, de Epafrodito. No versículo 25, ele chama primeiro de meu irmão. Meu irmão. Esse meu irmão aqui, eu acho que é um pouco mais significativo do que simplesmente um irmão. julguei contudo necessário mandar-vos de Epafrodito um irmão. Porque irmãos, todos eles eram aqui, entre esses cristãos, né. Mas quando ele fala meu irmão, isso é uma uma distinção de maior proximidade, de maior amor, de maior cuidado que esse tinha com Paulo. Certamente isso impressionou Paulo. ele chama de meu irmão e chama mais se nessa parte de meu irmão era o sentido de uma maior afeição do que se fosse um irmão qualquer que não tivesse qualquer relação diretamente com Paulo, né. Então ele está falando de afeição aqui. E aí no versículo, na continuação do versículo 25, meu irmão e cooperador. cooperador, por quê? Porque ele tem um trabalho voltado para as necessidades de Paulo. Então, irmão, afeição, cooperador, trabalho. E ele continua, companheiro nos combates. Nos combates. O que é isso? Um soldado. ele tinha um soldado no campo espiritual que combatia com ele em oração. Certamente era isso. E essas três coisas são importantíssimas no relacionamento que nós temos com os nossos irmãos. Afeição. Eu tenho certeza que cada um aqui tem um irmão pelo qual nutre um afeto maior. Seja pelo convívio, seja pelo tempo de conhecimento, seja por alguma coisa que aconteceu, alguma experiência que aconteceu no passado. Então, é bonito isso. É uma coisa bonita. Uma afeição. Mas também tem alguns que vão se lembrar sempre de um irmão pelo trabalho que ele fez para si. Prover suas necessidades, de ajudá-lo, de participar da obra na qual ele estava empenhado. Então, isso também é uma característica de alguém de confiança como era esse Epafrodito no contexto da confiança com Paulo. E companheiro nos combates. Então, aqui entra as dificuldades do dia a dia e as dificuldades da carreira cristã. Então, esse Epafrodito, ele acrescenta no versículo 25, vosso enviado para prover as minhas necessidades. Então, certamente, esse aí lavou os pés de Paulo, e não só isso, mas trouxe também alguma dádiva que os irmãos de Filipos haviam enviado para o sustento de Paulo. Certamente, era um irmão que tinha um alto conceito no coração do apóstolo Paulo. E quando ele fala no versículo 26, porquanto tinha muitas saudades de vós todos e estava muito angustiado de que tivesses ouvido que ele estivera doente. Então, esse Epafrodito tinha ficado doente, provavelmente pelas dificuldades que ele enfrentou para visitar Paulo, para levar a Paulo os recursos. Eu li em algum lugar que a viagem de Filipos até onde Paulo estava era de mais de mil quilômetros, por volta de mil e cem quilômetros. E isso ele fez, não fez de avião, não. Pode ter certeza que ele não conseguiu voo para visitar Paulo. Ele foi a pé ou foi de barco ou foi montaria, mas de alguma maneira ele foi e ficou doente. Agora, é muito importante entender que ele ficou doente não porque ele tivesse pecado, porque muitas vezes um crente doente fala assim, ah, pecou, por isso que está doente. Não. Um crente fica doente porque somos propensos a ficar doentes por causa do pecado que entrou na criação. Nós estamos ainda numa carne que não ressuscitou. Não é a carne, ressuscitada, não é um corpo ressurreto. Nós estamos no nosso velho corpo que herdamos de Adão, com todos os seus problemas, com todas as suas enfermidades e fraquezas. Então, não era de se surpreender que ele pudesse ter ficado doente numa viagem longa como essa. Paulo completa no versículo 27 que de fato esteve doente e quase a morte mas Deus se apiedou dele e não somente dele mas também de mim para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza por isso o volo enviei mais depressa para que vendo outra vez os regozijéis e eu tenha menos tristeza recebei-o pois no Senhor com todo gozo e tende-o em honra porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte então foi o esforço dele a dedicação ao trabalho ao trabalho do Senhor que acabou com a saúde dele não fazendo caso da vida para suprir para comigo a falta do vosso serviço então nós podemos imaginar quantas dificuldades esse irmão passou para chegar até Paulo e levar a ajuda que os irmãos de Filipos tinham provido para Paulo e com isso ele acabou até ficando doente nós nunca devemos achar que a doença seja seja um castigo Deus permite não é? Deus permite e também não devemos achar que os apóstolos curassem porque você imagina o problema ele ficou doente Paulo punha a mão em cima dele assim, eu te curo eu repreendo essa enfermidade nada disso isso só acontece nesses picaretas que você vê na TV não é assim que funcionam as coisas reais da Bíblia porque tem outra passagem que Paulo fala assim deixei Trófimo é 2 Timóteo 4 versículo 20 Erasto ficou em Corinto deixei Trófimo doente em Mileto agora você fala assim mas peraí se Paulo tinha essa capacidade tão grande de até as pessoas tocarem nas suas vestes para serem curadas como é que ele deixou Trófimo doente em Mileto porque ele não cuidou e curou imediatamente a doença de Trófimo antes de viajar porque como eu sempre explico as curas e sinais que aconteceram no começo da igreja eram os fogos de artifício de Deus para chamar atenção principalmente dos judeus que buscam sinais e os gregos buscam sabedoria de que Deus estava fazendo uma grande obra que era a formação da igreja acabou essa inauguração acabou a inauguração os fogos acabaram não precisa soltar rojão um ano depois da inauguração de um palácio de um prédio do governo ou qualquer coisa assim só faltam fogos na inauguração no começo então ele deixou Trófimo doente em Mileto para Timóteo ele escreve Paulo escreve que Timóteo não bebesse apenas água mas também um pouco de vinho para suas frequentes enfermidades mas por que que Paulo não foi lá e pôs a mão lá e impôs as mãos e curou Timóteo das suas frequentes enfermidades porque não é assim isso que você vê aí esses caras na TV na TV fazendo as coisas isso aí isso aí é falso isso é enrolação não tem fundamento bíblico deve ser outra coisa que eles fazem com poder de quem eu não sei mas não tem o fundamento bíblico então nós devemos entender que quando uma pessoa fica doente não culpe essa pessoa você está em pecado Deus está castigando você nada disso nada disso então Deus não vai curar imediatamente uma pessoa porque ela está doente no versículo que eu citei é de de 2 Timóteo 4.20 que Paulo fala de deixou o trópico doente em Mileto mas tem uma outra passagem também em terceira João capítulo 1 no versículo 2 ele fala amado quando ele escreve a Gaio né o amado Gaio a quem em verdade eu amo amado desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde assim como bem vai a tua alma então a saúde fazia parte da saudação porque havia também a doença que eventualmente poderia ser o caso né não com esse amado Gaio mas eu acho que até aqui já já é suficiente visite responde.com.br adquira os livros ou baixe ebooks visite 3minutos.net baixe o aplicativo e se inscreva no canal Obrigado.